Uou, Victor chegou! 2511! Vai! Uou, Victor chegou! 2511! É, Victor de Zé Iba, nosso vereador! É reprovação na Câmara! 2511! 2511, vem você amigo! Vem votar em Victor! Vem votar em Victor! Ideias novas pra Belo Jardim! Pra Vitor de Zé Iba, eu digo sim! Vitor de Zé Iba!